Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vamos de giro de notícias né hoje eu vou trazer para vocês diversas notícias extremamente importantes para o mercado de criptomoedas e para você investidor seja iniciante ou seja avançado já no seu conhecimento do de criptomoedas tá e já peço para você se inscrever nesse canal né da Bybit e também para já curtir esse vídeo tá então vamos lá a primeira notícia que eu quero falar com vocês é relacionado a cardano galera lembra que alguns dias atrás nós tivemos o hard fork vaso né que teve algumas mudanças aí na a da cardano né tem essa notícia aqui que eu achei bem interessante né que a cardano cai para baixo né de oito meses pois vaso não atrai interesse de staking tá uma coisa que eu quero falar mostrar para vocês bem e assim é preocupante né é que a ada vem ficando cada vez mais baixo né é nos seus patamares de preço né então mostrando que estamos com um viés bem de baixa iniciativo e provavelmente vai se estender por todas as correções também que o Bitcoin futuramente pode ter tá lembrando que galera aqui é a da cardano ela é uma criptomoeda que já ficou entre os top 10 top 10 né de criptomoedas criptomoedas maiores né com mais capitalização de mercado mais que esse movimento de queda das altcoins é normal devido às correções que estamos vendo no Bitcoin nesses últimos meses tá é devido a conter alguns contextos algum contexto macroeconômico né alguns acontecimentos é vem ocasionando mais e mais correções no mercado de criptomoedas tá e lembrando que não é só mercado cripto que tá corrigindo as ações lá nos Estados Unidos também estão a bolsa lá de Tóquio também está Xangai aqui do Brasil então o mundo está em correção né não só as criptomoedas porque muitas pessoas falam assim ah o Bitcoin é volátil o Bitcoin sei lá o que não o Bitcoin ele tem menos capitalização por isso que ele oscila mais tempo mais mais vezes assim de preço só que não significa que ele é um ativo de alto risco tá vamos dar uma olhada aqui nessa notícia né que eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante que eu achei aqui vamos ver Ah tá aqui aqui olha só os sucessos de a Cardano em outros lugares né aqui eles estão mostrando algumas ou algum alguns outros lugares onde a da Cardano tem se demonstrado mais positiva né aí e aqui tá dizendo né Olha que além disso as menções sociais diárias da ADA atingiram uma alta de 90 dias né de 52.47 em 23 de setembro somando o total de 2.3 milhões de menções na época conforme os dados da plataforma de inteligência né então assim é esse essas menções que vem acontecendo então a comunidade da a ADA ela é muito forte tá muito grande e é por isso que é o pessoal que investe nos investidores de ADA eles tendem a fazer né mais menções tendem a falar mais sobre o toque para ver de fato o que vai acontecer nos próximos dias né e aqui deixa eu colocar aqui para vocês olha só aqui tem outro ponto interessante olha só o valor total bloqueado em Cardano tem diminuído constantemente né desde os seus picos em março caindo abaixo de 8 milhões é pela primeira vez após janeiro de 2022 então é realmente assim algo preocupante porque é tem muito aquela questão das guerra da guerra dos tokens né onde nós vamos ver ativos do mundo inteiro né é em contrapartida do Bitcoin estar corrigindo ativos do mundo inteiro estão corrigindo também e diversas altcoins no meio do caminho vão morrer por que que isso acontece né galera porque não é toda altcoin que suporta essas correções grandes né do Bitcoin né então tem que ter performance infraestrutura investimento inovação e geralmente quando o dinheiro tá pouco né essa criptomoeda tende a morrer tá mas eu não tô falando que a ADA vai morrer galera claro que não é é só para a gente tomar cuidado aí é porque são fatores que vão acumulando ao longo do tempo e faz com que os investidores perdam o interesse percam o interesse pela Cardano tá vamos aqui para a próxima notícia que eu achei bem interessante que eu quero mostrar para vocês né tem um olha só essa notícia né Banco Central da Namíbia ativos virtuais permanecem sem status de curso legal mas os comerciantes ainda podem aceitá-los como pagamento basicamente é o que acontece aqui no Brasil né galera tem muitas muitas cidades aqui no Brasil que já aceitam Bitcoin como moeda oficial daquela daquela região e nem por isso o Bitcoin ele aceito é nacionalmente de forma legal né então são cidadezinhas que são negociadas o Bitcoin né e como vocês podem ver a o Banco Central da Namíbia não proibiu mas também não regulamentou né então vamos ver o que que tá rolando aqui é né né sobre essa notícia né aí aqui ele tá falando aqui ó o Banco da Namíbia disse que embora é as criptomas não têm status de curso legal no país é agora trouxe ativos virtuais e provedores de serviços ativos virtuais sobre a estrutura regulatória de inovações fintech como abordagem em fases né então aqui ele tá dizendo sobre a necessidade de colocar alguma coisa como se fosse um CBDC né na na aqui nesse país só que ainda assim não diz sobre o Bitcoin né eu acho que esse caminho né é um pouco perigoso né porque os países vão querer criar sua própria criptomoeda só que ainda assim né não não é bem uma criptomoeda porque vai ter controle total estatal você não vai ser dono daquele dinheiro isso para mim é uma furada gigantesca para mim tinha que ter o Bitcoin lá e pronto né que o Bitcoin ele é descentralizado livre de controle do governo e não é isso que acontece né com o CBDC né vamos lá aí aqui é eles até colocaram né o futuro do dinheiro está em um ponto de inflexão a batalha entre o dinheiro regulamentado e não regulamentado por um lado e dinheiro soberano versus não soberano por exemplo né então eles estão querendo dizer assim que o Bitcoin ele tem assim um viés importante né mas que eu acredito que os países estão com medo porque ele traz liberdade para o investidor traz liberdade para a população e eu acredito que o Estado não queira isso né galera como a gente já viu diversas vezes não tô falando de esquerda direita claro que não eu tô falando do Estado como um todo qualquer tipo de política vai querer com que eles tenham um controle daquele local tem um controle daquela população então é claro que eles não vão gostar de políticas que permitam com que as pessoas tenham liberdade do seu dinheiro né vamos aqui para a próxima notícia que eu quero falar sobre a União Europeia galera vamos lá olha só União Europeia quer banir pagamentos em criptomoedas para a Rússia entenda porque a sanção não vai dar certo certo bom só pelo título dessa notícia eu sei que não vai dar certo pelo simples motivo é que criptomoedas não são com 100% controláveis né não adianta você falar que vai banir uma criptomoeda se você não consegue controlar da onde são feitas transações né então isso daqui é um pouquinho mais do mesmo né galera mais do mesmo é aqui eu vou vou descer um pouquinho aqui para vocês para mostrar aqui olha só como proibir pagamentos em criptomoedas a Europa busca sancionar principalmente as entidades maiores e com registros em blockchain que faz negócios com a Rússia né mas aí que tá eles vão querer é proibir né as entidades com registro né e as que não tem registro e a galera que negocia p2p né que você mandar uma transação para um amigo mandar transação para outro amigo você pode estar em outro país e conseguir mandar Bitcoin para aquela pessoa basta ter internet né a não ser que eles desliguem a internet da Rússia que eu acho extremamente difícil né tem outro ponto aqui também ó aqui tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês deixa eu ver se eu acho aqui a tá aqui ó é por estar identificadas na blockchain as transações dessas empresas tendem a ser facilmente registradas em última instância punidas mas existe um grande porém ainda há pouca regulamentação sobre criptomoedas em boa parte dos países isso também inclui práticas ligadas à proteção de dados que pode dificultar inclusive a adequação dessas empresas a essas sanções então tem também não sei se vocês conhecem a lei geral proteção de dados né que faz com que você tenha maior controle da sua informação dos seus dados e que muitas das vezes né quando a gente para para observar observar na Europa já temos a lgpd né que eu acredito que seja gpdr né em inglês né então é um ponto a observar porque isso para mim na minha opinião isso é completamente nada a ver isso não faz o menor sentido eu acho que eles estão desesperados essa é a verdade eles são desesperados em saber do que que a a rússia vai fazer nos próximos dias né e não é para menos né que a gente tá vendo em todo esse cenário de guerra vamos ver aqui na próxima notícia que eu quero falar com vocês vão lá é essa notícia aqui né mas sobre a acumulação do Bitcoin nesses últimos anos né e também sobre a queda do Bitcoin né olha só em queda a acumulação de Bitcoin é maior em sete anos e fim de inverno cripto pode estar próximo bom eu vou contextualizar isso aqui para vocês o que eu acho tá é muitas pessoas estão investindo Bitcoin para o longo prazo graças a criadores de conteúdo a professores e mentoras como eu especialista no mercado estamos cada vez falando muitas vezes que compensa muito mais você comprar na baixa do que você comprar na alta né e é claro que compensa mais você comprar quando ele tá custando 17 mil 18 mil do e quando ele tá no topo histórico custando 69 mil dólares né então fica a dica galera vamos lá vamos ver se o que que essa notícia tá falando aqui olha só aqui né tem um ponto importante nessa notícia que eu gostei bastante que aqui ó nesse nessa quarta-feira o mercado de criptomadas recua para 995 bilhões em capitalização após ter sinalizado uma possível recuperação no início da semana o Bitcoin principal criptomada retorna para níveis abaixo de 20 mil no entanto a posição de especialistas ainda pode ser otimista para o setor bom basicamente assim eu acho que no nesse período que estamos vivendo eu ainda não acredito uma reversão de tendência para baixo para baixo para alta desculpa é pode ser que ele tem uma recuperação que a gente chama de voo de galinha né que é aquela subida baixinho né aquela uma subida bem é pouco expressiva e aí depois a gente vê logo depois umas correções por que que eu falo isso né é o cenário macroeconômico não está positivo tá acontecendo muitas guerras tem também um aumento das taxas de juros inflação nos Estados Unidos então tá bem caótico né nesse momento eu não consigo enxergar uma recuperação para o Bitcoin tá agora outra coisa que eu quero mostrar para vocês uma curiosidade né aqui em Kardashian paga mais de um milhão para seque por promover criptomada desconhecida bom gente só que olha isso daqui isso daqui já foi várias vezes processado por golpe tá não só não tô falando aqui com a Dasha mas eu tô falando de outras pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa né de promover tokens desconhecidos né por exemplo para você pegar vou dar um exemplo aqui para vocês deixa eu ver aqui ó pegar alguma coisa aqui ó tá vendo esse esmalte né digamos que esse esmalte aqui não vale nada vale dois reais vamos vamos vou dizer como que vai vai o golpe como que funciona o golpe vale dois reais que que eu falo né eu começo a falar para todo mundo que esse esmalte aqui ó daqui a três meses vai passar a valer dez reais então de dois reais ele vai para dez né que que você faz você pensa sabe então eu vou comprar bastante esse esmalte porque aí quando valer dez eu vendo tudo que acontece muitas pessoas já estão posicionadas antes mesmo de falarem para você então eu já sei por exemplo eu vou vir vou comprar dez esmaltes desse custando dois reais e aí quando todo mundo comprar vai aumentar o preço e eu não vou aumentar né então né todo mundo vai sendo prejuízo basicamente isso é isso daqui tem que tomar bastante cuidado tá porque é o famoso pump and dump né o famoso golpe aí aqui ó a atriz não revelou para os seus seguidores que recebeu dinheiro para fazer publicidade do token ethereum max então tem que tomar um pouquinho de cuidado né galera ó o ethereum max é um toque rc20 construído na blockchain é do eterno é a gente apresentou acusações contra estrela do reality é por não divulgar que recebeu pagamento de 250 mil para publicar conteúdo promocional sobre o projeto né é quem também concordou em não promover nenhuma criptomoeda por três anos gente isso daqui isso daqui na minha opinião foi um tiro no pé na moral porque assim aqui em kardash ela tem uma posição alta né de visualização de visibilidade enfim ela poderia ter falado sobre o bitcoin né porque que ela não falou sobre o bitcoin falou sobre ethereum max né eu sei que ela foi paga para isso mas eu acredito que não tenha sido uma boa jogada né talvez ela tenha ela poderia ter falado que recebeu é uma proposta para falar sobre essa criptomada seria muito mais interessante né e não teria sido multada né por um milhão de reais dólares na verdade né então tomar cuidado com essas coisas né aí aqui mais uma notícia sobre a russa e o vladimir putin putinho rússia fornece eletricidade para mineradores de bitcoin no casa que estão olha só provavelmente o vladimir tá se tá se preparando aí né para alguns momentos de utilização do do bitcoin é uma possível parceria aí com casa que estão então isso daqui é nada mais é do que mostrando para que que o bitcoin serve né para trazer liberdade de negociação entre países não tô falando que o que ele tá fazendo tá certo o que os Estados Unidos tá certo claro que não mas também tem que olhar para que que serve as criptomoedas para que que serve o bitcoin que a liberdade né liberdade de você comprar e vender ativos né outra notícia que eu quero falar falar para vocês que é mais uma curiosidade né Quais são os dez países mais anti criptomoedas do mundo né segundo esse estudo né então vamos ver aqui quais que são Olha só primeiro Arábia Saudita tem uma pontuação anti cripto mais alta 8.83 em 10 e portanto é o país mais anti cripto da atualidade a criptomoeda é legal no país Oriente Médio mas é proibida nos bancos e também pontua zero no índice de adoção Olha só Arábia Saudita realmente é um país que eu jamais iria Dinamarca Dinamarca é o mais anti cripto com a pontuação de 8.50 sem caixas eletrônicos de Bitcoin no país então é realmente bem preocupante né E aqui olha só a Islândia e Namíbia né Namíbia é aquela notícia que eu acabei de mostrar para vocês né agora a pouco olha só é banco centrado na língua ativos virtuais permanece inseto de curso legal mas os comerciantes podem aceitá-la como pagamento então até que assim foi deve ter tido uma flexibilização de um nesse cenário né e aqui também tem o índice olha só a Noruega também tá aqui ó Israel também Luxemburgo Japão Japão também outro país que não faz não tem a mínima vontade de ir Noruega talvez um dia mas é legal a gente ver né uma curiosidade mais para vocês entenderem aí tá bom galera esse giro de notícias aqui foi bem completo né teve bastante coisa que a gente falou e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você chegou até aqui coloca aqui nos comentários qual país que você jamais pisaria o pé já que a gente tem ó essa lista aqui né de países que proibiram ou não aceitam né o Bitcoin de forma alguma tá e é isso galera muito obrigada para quem assistiu tem um ótimo final de semana uma ótima semana também até logo e tchau tchau